Fala galera, hoje eu tô aqui pra cantar uma música de especial do Tiago York, que é uma música linda Essa música não é do Tiago York, na verdade, essa música é da banda Cidadão Ken Mas eu fiquei conhecendo através do Tiago York, então é do Tiago York, mas não é Bom, pra fortalecer eu preciso que você se inscreva no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo se você gostou E compartilhe com as pessoas essa música que também é linda, né? Vamos lá? Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça o bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Se você gostou, deixa esse like lindo aqui Compartilha, se inscreva no canal E eu vou contar com a sua participação sempre aqui comigo, tá bom? Então é isso, beijo gente, tchau!